Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e como de costume, essa é uma frase que eu jamais deixo de fazer no início de qualquer vídeo aqui com vocês. Você deve estar pensando assim, ele vai falar, deixa seu like. Não, daqui a pouco eu vou pedir o like. Mas nesse momento eu quero agradecer e te dar os parabéns por você estar buscando conhecimento. Sem sombra de dúvidas, esse é o melhor investimento e o melhor caminho que você pode trilhar em tudo que você vai fazer na vida. E agora sim, você que está aqui e que tem a minha companhia com bastante frequência nesses conteúdos aqui no canal, bora se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado quando a gente postar vídeos novos, conteúdos novos para vocês aqui. Deixa o joinha também e com certeza mandem sugestões de temas, sugestões de conteúdos, inclusive se necessário para trazer convidados para interagir o máximo possível com vocês e realmente entregar conteúdos que vão fazer a diferença na sua evolução aqui no mercado. Nesse vídeo eu quero falar o que é tendência. Você que está começando ou está numa fase intermediária, sem sombra de dúvidas, esse é um tema bem importante. Kim, o que define uma tendência? Como eu posso ler mais facilmente em que tendência o mercado está se comportando? Como isso pode me auxiliar na minha tomada de decisão? Pense o seguinte, se você conseguir ter uma boa leitura de direção, dificilmente você vai operar na contramão do mercado. É literalmente uma analogia legal de ser feita aqui, tá? Imagine você dirigindo na marginal ou numa pista que seja realmente muito movimentada e que você conheça, mas dirigindo na contramão. Cara, quais são as chances de dar certo isso? Primeiro, vai ser um caos total. Segundo, a chance de dar certo é mínima. A chance de dar uma porrada, você dar uma batida, sofrer um acidente, colocar outras pessoas em risco é gigantesca. E entre outras variáveis que vão te levar a colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco também. No mercado não é muito diferente. Só que o mercado, ele muda de comportamento constantemente. Eu diria que é difícil você ter um período longo de muitos dias, de várias semanas, de vários meses, sem ter mudança de comportamento. Mesmo que seja numa janela curta de tempo, é natural que o mercado tenha esse tipo de comportamento. Então, a primeira dica aqui é a gente voltar lá nos primórdios da teoria e uma das principais referências que o mercado financeiro tem é a teoria de Charles Dow. E um dos pilares, ele fala, uma tendência dura até ser substituída por uma tendência oposta. E aí a gente tem vários exemplos muito bacanas para mostrar para vocês e para ficar mais didático eu vou usar um pouco a tela. Eu vou falar aqui inicialmente de um ativo que já foi muito conhecido no mercado. Talvez quem está começando ainda não tenha vivenciado algum tipo de experiência com esse ativo. Mas eu vou falar de Magazine Luiza, que foi uma ação que subiu durante muito tempo, por um longo período. Se eu afastar o zoom do gráfico, vocês vão ver isso. Em 2016, esse papel começou a subir e ele subiu por alguns anos. e depois de subir muito mesmo, até em 2020, houve uma mudança de comportamento e esse ativo que chegou a valer nesse gráfico que já está devidamente ajustado R$ 27,66, custa R$ 1,86. Então deixa eu falar de novo. No mês 11 de 2020, esse ativo estava batendo a casa dos R$ 28. No mês 11 de 2023, esse ativo está cotando a R$ 1,86. O que significa isso? Que a tendência, ela precisa ser a melhor amiga sua. E você precisa ter muita clareza, mas precisa ter muita clareza de qual é a tendência que está predominando no mercado. E aí vão algumas dicas para que você tenha então uma boa leitura de tendência. O que caracteriza padrão de tendência? Topos e fundos direcionais. Segundo a teoria de Charles Dow, uma tendência dura até ser substituída por uma tendência oposta. Então nós vamos ter que elencar alguns tipos de regras que você vai usar para que você tenha mais facilidade para identificar o que é uma tendência de alta. Então aqui, por exemplo, você tem um fundo. Aqui, por exemplo, esse fundo é mais alto que o fundo anterior. Então provavelmente, enquanto mantiver esse padrão, esse ativo deve futuramente deixar fundos mais altos que os fundos anteriores e seguir a sua tendência predominante. Até que vai chegar algum dia, esse tempo, inicialmente você não precisa se preocupar, vai chegar um ponto, uma região gráfica que talvez ele sinta e ele não faça mais novo topo. Não fazendo novo topo, ele está também quebrando uma das premissas da tendência de alta. Kim, ficou confuso isso? A primeira premissa é deixar fundo mais alto que o fundo anterior. Mas a segunda premissa é que ele consiga ser bem-sucedido e que ele faça máximas, topos mais altos que os topos anteriores. Então se a gente só fosse falar em cotação, imagina uma ação que está R$10 na segunda-feira, aí ela fecha R$10,50 na segunda. Na terça, ela volta para R$10,20 em determinado momento, mas ela fecha R$11. O que isso significa? É como se fosse o ponto circulado aqui, tá certo? De segunda-feira até o ponto quadriculado, ela saiu de R$10 e foi até R$10,50. Mas na terça, ela saiu de R$10,50, caiu até R$10,20, então deixou um segundo ponto circulado em R$10,20. Veja que R$10,20 é mais alto do que os R$10,00 da terça-feira. E no final do dia, ela fechou a R$11,00. Então os R$11,00 também é mais alto que os R$10,50. Conclusão, aqui você consegue ter a característica de tendência. Só que eu estou usando um exemplo em uma situação onde talvez você esteja pensando só num prazo mais longo. Mas não, isso acontece nos diferentes tempos gráficos, inclusive em prazos bem curtos. Isso significa, talvez, que se você estiver olhando uma ação às 10 horas, ela vai estar a R$10,00. Às R$10,20, ela vai estar a R$10,50, por exemplo, fazendo um exemplo bem expressivo aqui, ou seja, subindo 5%, o que é algo bem expressivo, mas de repente vai ser R$11,20, o papel vai estar R$10,10, ou seja, corrigiu bastante. Mas, quando for meio-dia e R$30,00, talvez o papel já esteja a R$10,70. Então, percebe que isso pode acontecer também num espaço bem curto de tempo e é aí que começam a nascer as oportunidades de acordo com o seu perfil, de acordo com o tempo que você quer tomar as suas decisões de compra ou de venda. Então, se você é um operador, por exemplo, de swing trade, que faz operações mais longas, que duram dias, longas, dias, às vezes semanas, sim, em alguns casos, até mesmo mais de um mês, isso é considerado um swing trade. Qual vai ser a relevância desse tipo de sinal para você? É você conseguir ver em tempos gráficos maiores tendência de alta e para que você consiga surfar bem essa tendência, o mercado precisa manter esse padrão. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de um outro ativo, SEMIN 3, por exemplo, SEMIN 3, pegando até ações talvez menos conhecidas ou ativos distintos para que vocês possam perceber o que eu estou falando. O que acontece com esse ativo em um prazo mais longo? Quanto estava em abril de 2023? O papel fez um fundo, subiu bastante. De abril até julho, agosto, o ativo corrigiu bastante. Depois, de julho, agosto para frente, o ativo subiu bastante. Então, se eu afastar o zoom desse gráfico e começar a ver ele num prazo mais longo, percebe que eu consigo entender característica de tendência de alta? Obviamente que aqui eu estou pegando só o resumo desse gráfico, mas isso aqui acabou virando um fundo por alguma razão, isso aqui acabou virando um fundo por alguma razão, aqui também virou um fundo e se eu falar com você sobre os topos, isso aqui foi um topo, aqui teve uma certa dificuldade, mas na sequência o preço rompeu. Então, eu tenho característica de tendência. E eu peguei aqui, tá certo? Um exemplo que vem de 2022, ou seja, meados de 2022, finalzinho de 2022, para meios 11 de 2023. Agora, eu vou dar mais atenção no que está acontecendo nos últimos meses. Vou trocar aqui inclusive a coloração para ficar mais didático para você acompanhar. E você vai ver que mesmo em um espaço mais curto de tempo, os zigue-zagues que esse ativo faz, a movimentação que esse ativo faz, também é de topos e fundos direcionais. E aí, eu uso algumas regras para conseguir entender, né, como o ativo está se comportando. Vejam que agora eu já consigo incrementar essas linhas, que são basicamente médias móveis, não é nada de outro mundo, mas, enquanto o preço está acima da linha roxa, que é uma média de 17 períodos, você consegue ver que o mercado corrige ali e ali ele para e depois ele joga outro movimento de impulsão. Então, cada um desses toques na média móvel roxa virou um ponto que eu posso circular, ou seja, um fundo. Por alguma razão, o preço se segurou ali. E depois disso, houve a retomada de candles. Sim, a gente tem um vídeo anterior ali, se você não assistiu ainda, a gente fala sobre os tipos de gráfico e eu falo um pouco sobre o gráfico de candlestick. A propósito, você está consumindo esses conteúdos? Então, compartilha esse vídeo, compartilha, né, esse conteúdo, deixem também as sugestões de temas para vocês receberem os melhores vídeos possíveis para que eu seja realmente eficiente na produção de conteúdo para vocês aqui, tá certo? Então, não assistiu ainda esse vídeo, eu vou colocar aqui em algum lugar da tela, tá, um cardzinho, enfim, vai aparecer o vídeo aqui para você e você pode clicar lá para conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de gráfico, tá certo? Então, vejam que o mercado corrige até essa média móvel roxa e depois ele faz outra onda de impulsão. Agora, olha como eu comecei a ver mais detalhamento. Quando eu fiz só aquela leitura que eu tracei em amarelo, estou pegando o resumo principal do mercado e agora que eu coloquei os movimentos em verde, você está pegando mais detalhes desse movimento. Nos detalhes, nós vamos ter as oportunidades, nós vamos ter a possibilidade de refinar o nosso timing. Nesses movimentos em verde, você consegue todas as oportunidades de correção, fazer uma compra para tentar participar daquele movimento amarelo. Agora, eu preciso te falar que o mercado é composto por três tipos de tendência. A gente tem tendência de alta, tendência de baixa e a indefinida, também conhecida como consolidação. E dentro dessas três condições, nós temos que ter a capacidade de entender qual é a condição primária do mercado. Se existe uma tendência primária de alta, você tem que ter mais ênfase nas compras. Como eu mostrei para vocês, a Magazine Luiza subiu por anos, mas de 2020 para frente, ela mudou o padrão. Ela passou a ter uma tendência de baixa. A tendência de baixa passou a ser a principal tendência. Não à toa, ela saiu de R$28 e está agora R$1,86. Conclusão, você precisa ter a habilidade de entender não só esses movimentos que eu desenhei em verde, mas também esse movimento em amarelo. Quando agora eu afasto o zoom, o que seria um sinal de alerta, está certo? Para essa ação que é Semin 3. seria verde mudar de comportamento? Sim, isso também é um sinal de alerta. Mas se verde mudar de comportamento, ou seja, o que está acontecendo uma tendência teoricamente secundária, não necessariamente o movimento em amarelo vai mudar. Talvez amarelo esteja só fazendo uma correção. Mas se chega um dia onde amarelo também reverta, aí a gente deixa de ter uma tendência primária de alta para acompanhar uma tendência primária de baixa. Por que que isso é importante? Eu estou falando num horizonte de tempo maior, mas imagina que isso aqui fosse durante minutos. Cara, se você começou o dia pensando em compra, talvez em algum momento você vai ter que começar a pensar em venda. Se você está posicionado para swing trade, você está, de repente, há meses vendo esse ativo só subir, agora talvez já não seja mais factível você pensar que esse ativo vai continuar subindo, e sim que ele pode começar a cair. Então, essa visão de tendência a gente precisa ter. Em resumo, tendência é topos e fundos direcionais. Todas as vezes que o padrão da tendência é quebrado, a gente tem um risco de consolidação ou de reversão. A consolidação nem sempre ela é de toda ruim, porque às vezes você tem uma forte tendência e o preço está tão forte que ele não cai, ele não corrige. Então, ele descansa de forma lateral e depois ele retoma a subida. Beleza? Mas, o grande conceito, foque em entender qual é a tendência principal. A partir dali, você começa a selecionar aonde você pode ter naquela tendência principal bons pontos de compra. Então, se eu olhar aqui para esse gráfico, pensando num prazo maior, em amarelo, eu tenho pontos circulados próximos da média azul. Então, eu poderia, num futuro próximo, esperar uma futura compra em cima da média azul, principalmente se eu estou operando esse movimento em amarelo, porque os zigue-zagues em amarelo me mostram isso. Quando eu falo zigue-zagues, eu estou falando de topos e fundos. Nada mais, nada menos do que a tendência em si que esse gráfico tem. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, compartilha, mandem suas sugestões de temas e eu te vejo na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá. a próxima videoaula. Tchau! Opa! 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 Tchau.